Diga aí, é uma alegria muito grande estar aqui com o meu querido, meu querido amigo Roberto. Tudo bem, Roberto? Tudo bem, querido. Graças a Deus. Roberto, como é que você vê para a comunidade o surgimento de uma ferramenta como essa? Querido, eu acho que era tudo que a gente precisava, né? A gente tem história, mas não tem história. Então a gente começa a ter uma história arquivada. A gente tem aonde buscar o nosso contexto de história. A gente tem aonde voltar às raízes. O que começou, como é que foi essa mídia aí? Ela chegou, onde ela estava? Quem é que começou isso? Eu achei, assim, uma ferramenta tremenda. Tinha que partir de vocês, igual o Bruno Lima, alguém que eu amo. Eu amo ter um abraço assim, tremendo. Como diz meu querido amigo Beto Morais, é um prazer. Não tem nem nada raro ter vocês como amigos, como pessoas que estão à frente dessa comunidade. Então eu acho que agora a gente tem que contribuir. A começar de mim. Eu preciso contribuir com vocês. Cada um precisa ter essa consciência. E é o que eu disse aqui. Que esse espírito tão gostoso de fazer algo para a comunidade, sem querer algo de troca. Que isso possa ser passado agora e possa ser encarnado com toda a comunidade. Para que a gente converse uma nova era, um novo momento. A nossa comunidade é linda, é grande, é bela e tem muita coisa boa para dar. Então com essa ferramenta agora, a gente vai expor aquilo que verdadeiramente nós somos. Então acho que é tudo o que faltar. Obrigado meu querido. Vocês podem ver, o Roberto é um poeta falando. Um grande comunicador. Obrigado. Um beijo para todos vocês. Parabéns mesmo. Um abraço. Obrigado. Obrigado. Satisfação.